Vá, vá, Netinho! Vá, vá, Isaac! Uuuuuuuuh! Corre, corre, corre! Vamos correr! Vem, vem! Vá, seu avô! Vamos lá! Vamos todo mundo te levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a cozinha... Ah, do céu! Que isso? Vai, meu Deus! Vai ver. Cadê? Uh! Princess! henrique conta o pessoal que está vai acontecer hoje pessoal minha mãe e o isaac estão chegando ea gente vai a gente não foi no aeroporto que era muita comoção para levar todas as crianças mas a gente está esperando eles na rua a gente está andando o máximo que a gente pode que a gente vai esperar ele na rua e fazer uma festa e sair correndo junto com o carro é muito legal nós vamos ensaiar a chegada da vovó net deixa eu ver tia charlie que você vai fazer chacoalha chacoalha pra ver chaco chaco vai via faz o seu dela no seu bem forte vivi mostra o sinal qual o avô e que você vai fazer e é de novo chacoalha cada carro que a gente vê de um quase o ricardo me mandou o lugar eu tô tentando vai virar vai virar a virou virou agora ele vai aparecer lá tia charlie que vai aparecer acho que é assim é é vai vai revorça vac privacy mostra o show do signs vai virote mais alto em rique Corre, 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 vou correr, vem, vem! Corre, 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 corre! Vem aqui, vem aqui! Ele está hipnotizado, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A vovó te deu um beijo na mochecha? Olha a cara dele! Eu trouxe meu biquíni, eu quero! Olha! Guarda para nós! Vamos lá! Vamos lá! Sejam bem-vindos! 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 Oi! Oi, Carmen! É sua suíte, ó! Entra! 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 Já está tudo preparado para vocês! Você dá para ela, Bela, a casa? Dá para ela para morar! Você construiu e dá? É? Ah, eu não! Porque ela é oito horas da manhã, levanta e já vem para a sua casa! Boa! É, lá é só para dormir! Só para dormir! Ainda é que o Bela levou as crianças! Ai, meu Deus! Olha que eles vão! Deixa eu ver aqui! Calma, calma! Ó, aqui é um banheiro! Acende a luz aí! Vovó, é essa piscina! Ah, vê que coisa mais rica! Tá fina do céu! Estamos indo, estamos indo! Ó, a cozinha... Ah, do céu! O que é isso? E aí? Que cagou! Você vai deixar eu morar aqui? E aí? Que casa linda! Que casa linda! Imagina! Gente do céu! É gigante! Olha, olha a vista, né? Eu estou impressionando! Vamos ver a piscina aqui e comprimentar a vida mais? Ó, aqui é o meu quarto! Entra aí, Vi! O que que é isso? É gigante! Eu posso morar aqui embaixo! Não sei por que eu estou falando essas coisas! Eu estou meio descompensada! Você viu a TV? Muitas horas de viagem! Eu só falo isso! Eu penso nisso! Alvisa, dá pra gente morar aqui! Nossa! Fala do céu! Dá pra pôr todas as crianças que tomam banhezinho! Não, eles tomam! É uma festa, né? Eles falam tudo aqui? Todo dia, né? É uma festa! Meu Deus! Que show! Nossa! Parabéns! Ainda estamos com a toalha ali para os vizinhos não olharem! Mas vai chegar a persiana! Já está encomendada! Aqui tudo organizado! Não tem chuveiro, só o banheiro! Não tem chuveiro, só o banheiro! Não tem chuveiro, só o banheiro! Entra aí! Não tem chuveiro aqui! Ah! O negócio é o que eu tô olhando em cima! Não! A primeira eu fiquei... Você abre aqui para não se molhar! Eu fiquei super confusa! Depois você vai ver que é maravilhoso! Vem! Vem! Pera aí! Esse é o quarto? O nosso! Meu e do Ricardo! Que beleza! Olha o que elas fizeram para vocês! Oi, gente do céu! Aí ela mostrando aqui! Oi vovó! Vira, vira! Oi vovô! Oi vovô! Gente! Que carinho de vocês! Esse é muito demais! Oi! Nossa! É bem... Olha que espaçoso aqui, ó! Ah! Dá para fazer aqui e circular sem... Sem derrubar o panela! Essa é a minha parte favorita! Vem! 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 Cadê filha? Ricardo, eu posso te borar aqui então! Quem posso? Vem! Nosso estolte cheio, tá? Vem! Vem! Flávia, que lindo! Legal, né? é muito fofo né vai ficar na minha cabeça parecia que ia ficar meio bagunçado né acabei fazendo parecido com a casa né pra eles brincam aqui viu eles brincam muito eu falei charlie mostra o seu quarto para o vovô ele mamãe você vai ter que fazer um nome de com youtube atualizado porque eu ia filmar lá fora mas tá tocando música então por que que eu não pude filmar no que é mais simples no music youtube agora se vira nos 30 Toca pro vovô Olha, ele já apaixonou no Isaac Olha o que eu trouxe Pra Vivi Na verdade Mandei entregar aqui Pode abrir, pode abrir Isso daqui é pra você A minha mãe sempre foi costureira Eu tô tentando, eu adoro Costurar, pintar Tudo meia boca Mas a vovó vai ensinar pra você E nós vamos fazer aqui Eu trouxe até um lateral inteirinho Pra fazer uma boneca A linha, eu trouxe A espuma A Bela tá tendo quase um troço Então vem lá Mãe, a Bela também Adora costurar Vamos abrir Eu amo de costurar Tem tudo Eu tava preocupada com a linha Mas vem Isso daqui é mal barato É uma tesourinha de cor da solinha É da métrica Epa Deixa eu ver Olha aqui Então Sabe que pra costurar isso aqui Chama bobina Vai embaixo da máquina E a linha vai em cima Você também já sabe disso? Deixa eu ver Filha Filha, olha aqui Isso daqui é um motorzinho Você pisa Nossa, só tem até o pedal O motor Aqui Eu lembro Olha lá, tá costurando Filma aqui Já tá costurando Tá vendo? Olha lá Vai, tudo pra frente Vi Vai rodando pra frente Depois isso tem que ir É, ó Roda pra frente Ele pegou o livro E levou pro vovolê Vovolê Não, ele tem que vovolê Uau, o passarinho Camaleão Camilhão Você foi com eles Igualzinho, né, Bela? Mostra o seu armário pra vovó Vi Olha o closet dela Você mostra o quarto pro vovô? Tá lindo o seu quarto Charly, dá um beijo na vovózinha Oh, meu filho do céu Fechou Dá um abraço na vovózinha Ele gostou do mesmo Eu preciso, eu prefiro Ele gostou do mesmo Mostra o seu quarto pro vovô Pra vovó Onde que é seu quarto? Oi, oi Olha, ele foi Olha, Charlie A vovó pode vir aqui? Uau Pode vir aqui? Charlie Charlie, posso ir aqui? Pode O embaixo é do Charlie É, pode? Ah Vai travar a vovó Deixa eu tirar Você quer tirar esse? Vira pra vovó tirar Uhum Não fiz Quer tirar? Dá um beijo, então Dá um beijo Então dá um beijo Não, na vovó Não, na vovó não Na vovó A vovó que tá tirando Você sobe aí? Sobe Quero ver Quero ver É Jesus É Jesus Ah, olha Susto Meu Deus do céu Quem desce ali? Quem desce? Quem desce? Mota pro vovó Mota pro vovó lá, vovó Um, dois, três e One, two, three O que você vai falar? Não, é o mar Então fala, Google Fala, Charlie Fala, e Google? Google Isso Pede pra Bela te ajudar Fala, Bela, pede pro Google Tocar o mar É Bela Ei, Google Play Bowser's theory Ele entendeu o que você falou? Não sei que não entende Vou dançar então Ei, dança Agora beija a vovó Abraça no vovó Agora beija a vovó Agora beija a vovó Agora beija a vovó Abraça no vovó Agora beija Agora beija a vovó Agora beija Charlie Me ensina Me ensina a chamar ele Essa música Ensina ela pedir a música Ei, Google Play Bowser's theory Ei, Google Play Bowser's theory Mas você já tá cantando Por que você vai tomar de boca? E foi, Google Listen Outra coisa Mas ele tocou alguma coisa De primeiro pra lá Ele me obedecia Aqui que já tem moradores Já, já, já Pegaram o seu lugar Vem lá A ordem A ordem de despejo Ó, vamos lá Você vai assinar a ordem de despejo E vou ficar com o seu quarto Tudo bem? Ó o seu armário Demais, né? Você põe suas malas aí Meu Deus Tudo organizado Como que parece maior Pessoalmente Do que no vídeo Ou não? Aqui é muito maior É, do que no vídeo É Olha o que a vovó Trouxe pra você Você vai pôr na água E vai fazer assim, ó Pra ele nadar Eu sabia Ó, ó Pera aí, ó Você quer? Você quer? Vamos pôr lá na piscina Leve ele na piscina Ó, esse daqui Vamos Essa daqui Eu trouxe Para as três irmãzinhas Tá bom? Vocês são igual Irmãzinhas A Bia A Bela E a Vi A Vi vai escolher É pra vocês serem irmãs gêmeas Tá bom? Vem aqui A vovó vai pôr na água Vem pôr na água Vai lá na piscina A vovó vai pôr na água Aqui, ó Vem aqui Que lindo A vovó deu pra você O pulga-pulga Não acredito E um óculos Mamãe Vamos abrir aqui na mesinha Aqui, ó Vamos abrir Aqui, ó Aqui Aqui Você gostou do aviãozinho Que a vovó deu pra você, Charlie? Você gostou, Harry? Eu gostei Meu Deus Olha esse lugar Eu tô encantada Tô encantada com isso Eu ganhei a máquina da vovó O que que eu tô fazendo? Pra eu também ensinar um corpo Costura Consegui, consegui Você é muito esperta pra enfiar a linha na agulha Isso Agora você passa ele aqui no buraquinho Né? Passa ele pra trás Isso Pega o saquinho de novo Corta essas pontas de linha Se tiver linha sobrando Você corta essas pontinhas de linha Deixa eu acertar um pouquinho esse saquinho Abaixa a parte de trás da máquina aqui, filhinha Isso A costura, Vivi É uma coisa de paciência Mas depois que a gente aprende Fica muito fácil Aí põe o tecido ali Ao contrário, meu amor Do outro lado Lembra que o tecido tem Você vai pôr a mãozinha nele Aí Tem que passar pelo meio Pelo meio aqui, ó Ela tem que passar nesse meio Desse buraquinho Aqui, ó Sempre Abaixa Segura a mão no tecidinho E vai No botãozinho E vai Obrigado.